E se você veste do 44 ao 54, é claro que o lugar é aqui na Uber. Pra quem conhece a Uber, a Uber trabalha com uma moda totalmente diferenciada pra mulheres maiores, não é? E essa sempre foi a proposta de vocês, não é? Tu encontrar tendência de moda, encontrar tudo que tá se usando, as cores. Qualidade, né, Carmen? Chegou de preto. Chegou de leg em preto com sobre-leg, não é? Com certeza. O que nós temos hoje? Olha que linda essa estampa, Carmen, a mistura das cores, que linda. Essa estampa aqui, gente, eu já me apaixonei quando ela foi lá pro agenda. Posso tirar aqui? Vou destruir tudo que ela montou. Olha aqui, ó. Que ela apresentou essa calça lá no agenda e que ficou linda na modelo. Fez o maior sucesso, porque ela é bárbara. Assim alonga também, né, Carmen? Alonga, além de trazer todas as cores do enviado, não é? Então tu pode fazer muitas combinações bacanas aqui, com cabelo, com bordô, com off-white e com o marinho, que fica chiqueta. E quem não curtiu o parcar, porque tem uma amarraçãozinha, tem a camisa, ó, Carmen. Ó, dá pra fazer o conjunto, que fica muito legal também, e dá pra usar a camisa com qualquer uma dessas cores. A gente colocou na vitrine com uma saia marinho, ficou bem bonito. E tu sabe que eu acho que o conjunto inteiro, eu acho que fica muito interessante. Eu também acho, mas só que tem a personalidade pra carregar, né? E daí tu bota o blazer marinho, fica lindo. Eu acho. Aí depois essas peças aqui, que é uma de cada cor, ó. Pois é, vocês apostaram bastante nessa mistura de estampas, não é? O listrado com a estampa. Mas fica super legal. Eu adoro. Olha que bonito. Eu gosto. Eu achei muito bonito. Eu acho que dá uma moderniza a estampa, o listrado, não é? E olha, a manga também tem esse detalhe, é mais abertinho. Eu gostei muito dessa... Tá linda mesmo. Muito linda. E tem um vestido, ó, que é igual ao azul. Ó, é a mesma estampa, na verdade, só o listrado tem atrás, ó. Ai, que lindo. Tá bonito, né? Ele tem uma aberturinha atrás. E esses detalhezinhos de cor. Coro. Bonito, né? Lindo, levinho. Daí a gente faz uma vitrine maravilhosa. Ó, esse tecote, uma cliente provou, ficou tão bonito, sabe? Muito bonito. Sim, esse V, ele valoriza muito o colo, não é? É. Olha aqui, ó, gente. Essa manga aqui também, ela abre. Ela é plissada, ó, a alho. É plissada. E ela abre quase que em sino, não é? Que também valoriza muito. E ele cai mais abertinho. Ele ia fazer? Isso. Lindo mesmo, eu só adorei. Depois, assim, ó, Carmen, mais pra esquentar um pouquinho, esse conjunto em neoprene, que não é conjunto, pode ser peça separada. Não, e o dom é que o neoprene, ó, ele segura a gente, né? Olha que amor, isso aqui, essa jaquetinha com o pês-ponto na costura também. A gente colocou essa blusinha. Que tem uns brilhinhos em dourado, por causa dos livros. Essa jaqueta é super usável, não é? Muito. Em cima de vestido. Então, essas peças podem ser separadas. Sim. Gente, esses vestidinhos que a Ali mostrou, agora, pro nosso inverno, tu usa direto com um casacão de lã, com um colete de malha, também fica legal. Um colete de pele, pra quem gosta. Tu usa ele em todas as situações. Põe uma nágua, estou triste. Prefere pôr uma nágua por baixo, põe um casacão, uma bota, fica lindo. Não, fica super bonito. Depois, essa jaquetinha também, ó, que é malha. Que também já traz uma mistura de estampas. Isso aqui eu também gosto bastante, essa manga, esse punho, na verdade, né? É, tá bem legal. E é bem confortável, porque é malha, então, tu não te prende quando tu te movimenta, né? E por último, esse casaco, olha que lindo, cara. Aí, olha que lindo. Tá lindo mesmo. Tá lindo, né? Ele tem uma pegada, assim, meio retrô, né? Só tem esses dois botões e ele também é mais abertinho. Ele tá chique, tá super chique. Tu bota ele ponto 20, debaixo. Pode estar bem facifinha, põe ele também. Adorei. Mais alguma coisa hoje? Hoje é isso. Tem tudo isso aqui pra gente olhar, mas tem que vir aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E sempre chegando coisa nova, né? Sempre chegando, tá. E o inverno da Uber também já tá chegando, não é? É o inverno super inverno. Ainda está chegando. Ainda, porque tem muita coisa pra vir. Tem muita coisa, né? Semana que vem a gente se vê, né? É isso mesmo. Semana que vem, então, com mais Uber pra vocês.